Opa, fala aí! Bom dia, lenda! Como é que você tá? Então, meu mano, se liga aqui. Hoje eu vou testar a sense de vocês. Nossa, sabe o que pode acontecer nesse vídeo? Nossa, imagina, velho! Existe a possibilidade de eu achar uma sensibilidade que se torne a sua sensibilidade? Isso pode ser muito interessante. E além de testar a sense, é claro, eu vou dar a minha opinião sobre a sense e eu vou passar a experiência que eu tenho com ela. Então, vamos lá. Tudo 100, DPI 960, velocidade do ponteiro, no 100 também, afinal ele falou tudo. E por fim, 040 de atraso. E a imagem tá cortada porque... Porque eu sou burro. Eu não vi que tava cortada, a imagem só vim ver agora. E sobre essa sense? Ah, eu conheço muito bem essa sense, viu? Pra quem não sabe, eu usava essa sensibilidade no meu Samsung A10. E mano, a minha sense era muito boa, eu não errava tiro, tá ligado? Como os tempos mudaram e o Free Fire atualizou, né? Eu quero ver se ela ainda funciona. Já coloquei tudo certinho e estamos aqui na primeira partida. Olha, eu acho que eu vou sentir meio pesado, mas eu vou acostumar. Eu acho caramba, eu já tô sentindo pesadão minha move, mano. É, a move tô ligada, eu quero ver a sense, bota a cara aí, vai. Oxi, puxou. Caraca, mano, caraca. Muito, muito bom, cara. Bugou. Poxa, não tá ruim não, fi, tu é doido de primeira. Ah, bichinho. Caralho, de lado assim é. Ninguém me para mais não, fi, eu tô respirado. Sai, sai do meio, miséria. Sai. Meu. Esqueci que a sense é mais pesada. Meu Deus. Nossa, agora eu senti uma dificuldade de subir um capa, mano, depois que eu colei. Eu acho que isso é normal, eu usava a sense mais alta. Agora, fi, o pai tá com a sense, vem a mulher. Estamos aqui em outra partida com a mesma sense, porém eu botei o lobinho. Agora você vai tomar um chadão, é a segunda partida que eu tô... Eu tô com essa sense, fi, eu já acostumei... Caraca, essa sensibilidade é muito boa de longe, cara. Ai, papai, apaixonei. Eu percebi que com essa sense eu fiquei mais lento, mas eu erro muito menos tiro, cara. Você não tem noção, mano, eu erro muito, muito menos, mano. É claro que eu ainda erro, né, mas é bem menos, mano. Em outra partida com a mesma sense, eu fiquei solo versus squad. E ninguém sabia onde eu tava. E quando você não sabe a posição do seu inimigo, você morre. Puxa, o cara pulou... Homem. Agora observe essa noção de jogo, mano. É meio que eu posso prever o futuro, tá ligado? Nunca quis querer imaginar isso. Mano, eu joguei várias partidas com essa sense, tá ligado? E sinceramente eu tô gostando bastante de usar ela, mano. Olha só essa daqui. Média e longa distância, mano, ela tá muito boa, tá ligado? Hehe, eu vou mudar ela pra minha sense principal. Mano, sobre essa sensibilidade, ela é muito boa, tá ligado? O único motivo que fez eu parar de usar essa sensibilidade é porque eu queria ter uma movimentação mais rápida, tá ligado? Mas depois dessa daqui, eu tô achando que eu vou começar a usar ela, hein? Sério mesmo, mano. Sinceramente eu gostei pra caramba de usar ela. E pra você que joga 4v4 ou camp, mano... Velho, é muito boa, tá ligado? Eu aconselho que você use. Pra mim, ela de SMG é a melhor sensibilidade que eu tenho. Então se tu joga camp ou 4v4, mano, eu aconselho muito que tu use, tá ligado? A única perda que eu tive foi um pouco na movimentação. Mas eu acho que se eu treinasse um tempinho com ela, um mês... Nossa, eu ficaria muito bom já, tá ligado? Em questão de movimentação, porque um dia a sense tá assim, né? Lembrando que essa sense encaixa comigo pelo meu jeito de puxar. E com a noção de sensibilidade que eu tenho, eu consegui me adaptar muito rápido. Ou seja, não quer dizer que tipo, tu vai botar essa sense, tu vai virar um hack, tá ligado? Você vai ter que treinar, mano. Uns 2, 3 dias de treino, mano. Você consegue se acostumar de boa com ela. Quando você for mudar de sense, não muda a sense e joga só algumas horas. Coloca essa sense e treina uns 2 dias com ela, mano. Se for pra você jogar meia hora com a sense, nem muda, eu já fico com a tua, tá ligado? Porque, mano, é necessário um treino. O mínimo é ser os 2 dias, 3 dias com a sense. E, mano, essas são as dicas que eu dou pra você. Se caso você for usar ela, né? Ah, e, mano, manda a sua sense aí nos comentários pra mim. Pra me fazer, talvez, numa parte 2, tá ligado? E esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado, meu mano. Até o próximo vídeo, lenda.